Beleza, gente? Beleza, minha rapaziada maravilhosa? Vai mais um sambinha aí da série Lembra Dessa? Esse samba aí também foi sucesso na década de 90. Beleza? E o nome do artista vai ficar na descrição aí do vídeo. E esse vídeo eu quero oferecer para meu parceiro Paulinho do Cavaco, diretamente da Bahia, que é o dono dessa máquina aí. Alô, Paulinho? Tá chegando aí, meu irmão? Vamos lá, hein? Um, dois, três, e... Me pegou de um jeito diferente, tô apaixonado Estava por aí de uma mão, usando e sendo usado De repente tudo aconteceu Todo seu encanto me prendeu Sua fala rouca já pediu na minha boca O outro que era meu E já não me pertence, essa paixão roubou o meu juízo Transformou a minha solidão Me deu um paraíso Cala sua boca com meus beijos Parece adivinhar os meus desejos Se enrosso no meu corpo, possuindo pouco a pouco Me faz enlouquecer Me pega Eu quero todo o teu chamego Do carinho desse aconchego Todo amor que tem para me dar Para me dar Para me dar vida Para me dar vida O que é da gente está guardado Valeu eu tenho te esperado O sonho não pode acabar Me pegou de um jeito diferente